Ó, é hora de a gente falar do OVNI agora, não é? A gente recebeu uma imagem que chamou muita atenção por WhatsApp, estão vendo aí, ó? O OVNI, Buganza, o que é o OVNI? Objeto Voador Não Identificado. O pessoal mandou pra gente essa imagem direto de Biporã, falando assim, Buganza, a gente está impressionado, eu fiz essa imagem durante o final de semana, eu queria saber o que é, será que realmente é um OVNI, é um disco voador? É claro que o Cidade Alerta procurou um especialista pra revelar. Deixa eu primeiro ver como é que ficou a nossa enquete, vamos encerrar a nossa enquete no Instagram, antes de chamar o especialista, vamos lá comigo, vem cá, ó, a nossa enquete no Instagram, 71% dizendo, Buganza, não é nada demais, 29% dizendo, com certeza, eu acredito que é um disco voador, quem responde é o especialista, vamos conferir pra você ficar bem informado aqui. Essas imagens, elas mostram um drone voando. Os drones, muitas vezes, eles têm luz de sinalização, igual navios, aviões, acontece o seguinte, do lado direito dele, ele tem uma luz verde, e do lado esquerdo, uma luz vermelha. Com isso, nós temos que, durante o movimento dele da esquerda para a direita, o lado direito dele está visível pra nós, vemos a luz verde, quando ele altera esse movimento, viajando da direita para a esquerda, nós avistamos, então, a luz vermelha dele, ele fica aquele aspecto bem mais avermelhado, é apenas porque nós deixamos de ver ele de um lado, passamos a ver do outro lado. Os drones também podem ter luz branca pra localização, luz estroboscópica, aquela luz que fica piscando, mas ali, claramente, é um drone, tá? Pra quem estava vendo, era um óbvio, objeto voador não identificado, né? A pessoa não sabia o que era, e agora nós estamos, então, identificando, realmente, é um drone. 1913, então, respondido, era um drone, mas é claro, o telespectador viu, chamou a atenção, mandou mensagem pra gente, a gente interage com você, a gente leva a informação correta, fechou? Combinado? 1913.